Muitos acreditam Muitos acreditam Que a oração já não adianta mais Que o inferno é aqui na terra Que o suicídio pode acabar com a aflição Muitos acreditam No seu tímido coração Muitos acreditam Na política e na legislação Muitos acreditam Na sua própria religião Nas ideias que saem da mente E nos desejos que brotam no coração Mas eu acredito em Deus Acredito em Sua palavra Ninguém conseguiu desmentir E a Bíblia diz Que um dia vou morar no céu Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que me salvou Eu acredito Eu acredito Muitos acreditam Que esse Deus nunca existiu Que esse Deus nunca existiu Muitos acreditam Que pra família já não tem mais jeito Que pra família já não tem mais jeito E com isso a humanidade grita Sem saber onde buscar a solução A solução A solução A solução A solução Mas eu acredito Em Deus Acredito em Sua palavra Ninguém conseguiu desmentir E a Bíblia diz Que um dia vou morar no céu Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito Eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou No Deus que nunca falhou Eu acredito E eu acredito No Deus que nunca mudou No Deus que nunca falhou Eu acredito Eu acredito Eu acredito em Deus